O que é que acha que essa mulher tá perdendo aí, rapaz? Pois fale, fale, filho da peste! Se minha mulher me deixou, eu já tô virado Bebendo todo dia no desmantelo pesado E o que me sobrou foi minhas roupas e meu cartão Porque até o cachorro comigo não ficou não Pra completar a bagaceira eu fui torrar mais uma vez E a porra do cartão deu negado mais de três vezes E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E minha mulher me deixou e eu já tô virado Bebendo todo dia no desmantelo pesado E o que me sobrou foi minhas roupas e meu cartão Porque até o cachorro comigo não ficou não Pra completar a bagaceira eu fui torrar mais uma vez E a porra do cartão deu negado mais E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo E aí, judeu? Eu tô no vermelho Minha mulher saiu de casa e eu caí no desmantelo Apresentadoria é, vai a documentação, hein, Mago, hein? Simo, Lampi, vai! Vixe, Lampi, eu não teco, teco! Esse é o som do verão e nos paredam vai tocar Um toque de sedução e as novinhas vão dançar Esse é o som do verão e nos paredam vai tocar Um toque de sedução e as novinhas vão dançar Empina a bundinha e faz o teco, dá uma rebeladinha Teco, teco, carinha de safada Teco, teco, descendo e subindo e mexendo o caneco Teco, 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 teco Descendo e subindo e mexendo o caneco Teco, 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 teco Descendo e subindo e mexendo Ai, Lampião do piseiro Esse é o som do verão e nos paredam vai tocar Um toque de sedução e as novinhas vão dançar Esse é o som do verão e nos paredam vai tocar Um toque de sedução e as novinhas vão dançar Empina a bundinha e faz o teco, dá uma rebeladinha Teco, teco, carinha de safada Teco, teco, descendo e subindo e mexendo o caneco Teco, 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 teco Descendo e subindo e mexendo o caneco Vai matar o véi, viu? Tá bom, teco, 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 teco Teco, 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 carinha de safada Teco, teco, descendo e subindo e mexendo o caneco Teco, 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 teco Descendo e subindo e mexendo o caneco Teco, 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 teco Descendo e subindo e... Eu tô sem fogo! Vai matar o véi, viu? Ave, teco, teco no caneco, aí dentro Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar E se teu fungado que entre bem no pé do meu pescoço Arrefe o corpo da gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente bota o sangue em a ouro Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar Quero ver tu remexendo no swing do piseiro até o sol raiar E se teu suor sagrado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Chama o lápis, chama o lápis, chama o lápis, chama o lápis, vai Tá vendo aí, mago? Na morena tá até aqui, viu? Chama o lápis, chama o lápis, chama o lápis, vai Eu lhe dei vinte mil reais pra te dar três e trezentos Você tem que me voltar É dezessete, setecentos Mas se eu lhe dei vinte mil reais pra pagar três e trezentos Você tem que me voltar Vai dizer seis, setecentos Por que dezesseis e setecentos? Mas se eu lhe dei vinte mil reais pra pagar três e trezentos Você tem que me voltar Mais dezessete, setecentos É dezessete e setecentos Dezessete, setecentos Tô diplomado, frequentei academia Conheceu na minha, sei até multiplicar Devei te marco pra pagar três e trezentos É dezessete, setecentos Você tem que me voltar É dezessete, setecentos Se eu te dei vinte mil reais pra te dar três e trezentos Você tem que me voltar É dezessete, setecentos Você tem que me voltar Lambião do piseiro O povo vai dançar Tô tentando me cabular mesmo Eu lhe dei vinte mil reais pra tirar três e trezentos Você tem que me voltar É dezessete, setecentos Se eu lhe dei vinte mil reais pra te dar três e trezentos Você tem que me voltar É dezessete, setecentos É dezessete, setecentos É dezessete, setecentos É dezessete, setecentos Mas eu te dei vinte mil reais pra te dar três e trezentos Você tem que me voltar É dezessete, setecentos É dezessete, setecentos É dezessete, setecentos Sou diplomado, frequentei academia Conheceu na minha, sei até multiplicar Devei te marco pra te dar três e trezentos Dezessete, sete, sete, seto Você tem que me voltar É dezessete, sete, sete Eu tentei vinte mil reais pra tirar três, trezentos, você tem que me rodar É dezessete, ô, porra, me rola, não Tá vendo aí, mago? Tá tentando me cabular Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito aluno Carolina foi pro santo Pra dançar o jeito Todo mundo é caidinho Pelo cheiro que ela tem Pelo cheiro que ela tem Carolina Gente que nunca dançou Nesse dia foi dançar Só por causa do cheirinho Todo mundo tava lá Um, 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 Carolina Um, 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 Carolina Um, 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 um Parolíngua Todo mundo tava lá Parolíngua Um, um, um Parolíngua Um, um, um Foi chegando o delegado Parolíngua Pra olhar os que dançavam Parolíngua O cheiro e feitou na dança Parolíngua E no fim também cheirava Parolíngua Parolíngua Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Um, um, um Parolíngua E no fim também cheirava Parolíngua Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Um, um Carolina foi pro samba Parolíngua Pra dançar o jeito Parolíngua Todo mundo é caidinho Parolíngua Pelo cheiro que ela tem Parolíngua Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Um, um, um Parolíngua Pelo cheiro que ela tem Carolina Um, um, um Parolíngua Um, um Quente que nunca dançou Parolíngua Nesse dia que dançava Parolíngua Só por causa do cheirinho Parolíngua Todo mundo tá rolando Parolíngua Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Um, um, um Parolíngua Todo mundo tava lá Carolina Um, um, um Carolina Um, um Foi chegando o delegado Parolíngua Pra olhar os que dançavam Parolíngua O cheiro infetou na dança Parolíngua E no fim também cheirava Parolíngua Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Parolíngua Todo mundo tava lá Parolíngua Um, um, um Carolina Um, um, um Carolina Um, um Chegou na pivada Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito adulto Eita que eu quero um pouquinho de chá, morena Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Morena bela, eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Morena bela, eu quero chá Já, 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 morena bela Eu quero chá Já, 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 morena bela Eu quero chá Pula, pula moreninha Não deixa o som me esfriar Contra o canseca do fole Pro copaço agitar Nas tanta madrugada Antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha Traz um cházinho pra nós tomar Já, 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 morena bela Eu quero chá Já, 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 morena bela Eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Morena bela, eu quero chá Morena, eu quero chá Eu quero chá, eu quero chá, morena bela eu quero chá Já, 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 morena bela eu quero chá Já, 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 morena bela eu quero chá Pula, pula moreninha, não deixa o samba esfriar Contra o cansecado, fole pro corpo a sua gitar Nas tinta à madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha, traz um cházinho pra nós tomar Já, 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 um cházinho pra nós tomar Já, 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 morena bela eu quero chá Eu gosto disso! Lampião do Piseiro Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morena bela eu quero chá Pula, pula moreninha, não deixa o samba esfriar Contra o cansecado, fole pro corpo a sua gitar Nas tinta à madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha, traz um cházinho pra nós tomar Já, 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 morena bela eu quero chá Já, 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 morena bela eu quero chá Morena eu quero chá, eu quero chá Eu quero chá, morena bela eu quero chá Morena eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, morena bela eu quero chá Já, 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 morena bela eu quero chá Já, 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 morena bela eu quero chá Pula, pula moreninha, não deixa o samba esfriar Contra o cansecado, fole pro corpo a sua gitar Nas tinta à madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha, traz um cházinho pra nós tomar Já, 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 um cházinho pra nós tomar Já, 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 morena bela eu quero chá Chá, morena bela eu quero chá Chá, morena bela Traz um cházinho pra um chá, por favor, Maria Bonita Beleza, more, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Quick, por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? More, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, more, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza Chama o Lop e vai Chama o Lop e vai Puxa, bagão Tá carinho, fole Todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus Enquanto o fole tá fungando, tá gemendo Eu vou dançando e vou dizendo o meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe paquerando E o nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse, acaba a separação Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebus E todo tempo, quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de repouso E todo tempo, quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de repouso Enquanto fala e tá afogando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo o meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou limpaqueirando Nossa boa e aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo, quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de repouso E todo tempo, quando vai pra mim é pouco Pra dançar com meu beijinho numa sala de repouso Só vim com triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu for desce, acaba a separação Pra nós viver igual a dor, sangue e suco Nossa mupa é demais, fuga que essa que nos dão Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo quando eu ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Chama o Lampinbar, chama o Lampinbar Eeeh, gado o Lampinbar Eeeh, gado o Lampinbar Uma tarde bem tristonha, carro de mujo sem parar Lamentando o seu banqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, tão valente a cantar Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Ei, garoto, com raqueiro nordestino Morre sem deixar o tostão O seu nome esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Ei, garoto, ei Sacudido numa cova, desprezado do senhor Só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, é demais Tanta dor, chorar com amor Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Valeu Um, dois, três, testando Diga, quem escreve seu texto? Ah, bem, eu só sei contar até três Então lá vão cinco O teu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate de Cossacou O teu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate de Cossacou Parecia até um frame, naquele cai ou não cai Parecia até um frame, naquele vai ou não vai Entra Cossacou Cossacou dança agora, na dança do Cossacou Ninguém vai ficar de fora, entra Cossaco Cossaco dança agora, na dança do Cossaco Ninguém vai ficar de fora Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na voa de Cossaco Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando um pagode russo na voa de Cossaco Parecia até um frame, naquele cai ou não cai Parecia até um frame, naquele vai ou não vai Parecia até um frame, naquele cai ou não cai Parecia até um frame, naquele vai ou não vai Entra Cossaco, Cossaco dança agora Na dança do Cossaco, ninguém vai ficar de fora Vem cá Cossaco, Cossaco dança agora Na dança do Cossaco, ninguém vai ficar de fora Xulapivai, xulapivai Magal, o jumento se soltou Pra pegar, Magal Xulapivai 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.